Olá gente, sejam bem-vindos! Eu sei que com esse VEDA, né, tá tendo vídeo todo dia em agosto, tem muita, muita gente nova chegando aqui no canal, então acho que antes de começar esse vídeo eu vou dar uma pequena introduzida pra vocês. Eu sou Bruna, vivo na Holanda, faço vlogs sobre a minha vida aqui, sobre essa aventura louca que é viver fora do Brasil. Tenho uma família aqui, tenho uma filha de um ano e dois meses e sou casada com um holandês. Eu já vivo na Holanda há cinco anos e meio e nesse meio tempo muita coisa tem acontecido, eu tenho aprendido muita coisa e eu tento dividir o máximo que eu posso com vocês aqui no YouTube. Então sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu elaboro aqui no canal pra vocês. Bom, então pronto, já me apresentei de novo, então vamos lá. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina da noite da Sofia. Mas como assim, Bruna? Muitas... Nossa, tá passando um caminhão bem na hora aqui do vídeo, né? Passa caminhão, passa, passa. Mas como assim, Bruna? Você vai mostrar a rotina da noite da Sofia? Mas por quê? Quem te pediu? Quem perguntou? Sim, pessoas me perguntam. Bruna, como você faz pra sua filha dormir a noite inteira? Como você tem toda essa energia com uma bebê tão novinha? Pois é. A Sofia dorme a noite inteira desde que ela tem três meses de idade. E como ela dorme a noite inteira, eu simplesmente sigo uma rotina... arrisca. Eu sigo uma rotina arrisca. E ela tem essa rotina desde que ela tem três meses de idade. Claro que à medida que os meses foram passando e ela parou de mamar e passou a tomar fórmula e depois começou a comer normal e papinha e tal. E hoje ela come praticamente tudo, né? Essa rotina foi mudando. Poucas coisas, mas acho que assim, que o básico do básico tem sido o mesmo desde que ela tem três meses de idade. E essa rotina me ajuda muito, muito porque ela meio que já entende que é hora de dormir e ela meio que entende mais ou menos quando é que é hora de acordar. Porque às vezes pelo babyfone eu vejo que ela dá uma acordadinha e dá uma choradinha. Às vezes olha pra câmera, vira pra um lado, vira pro outro e volta a dormir porque ela sabe que ainda não tá na hora de acordar. Eu acho que é assim, né? Eu também não sei como é que funciona o cérebro dos bebês. Vocês sabem que eu não sou nenhuma especialista no assunto. Sou apenas uma nova mãe que tem aprendido muito com a internet e com a minha filha que me ensina diariamente coisas e coisas e eu tento dividir um pouquinho disso com vocês. Mas então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é a rotina da minha filha, tudo que eu faço à noite até que ela vá dormir e funciona muito pra mim. Espero que possa ajudar de alguma forma pra vocês. Claro, eu tenho que deixar bem claro aqui que o que funciona pra minha filha não significa exatamente que vai funcionar pra sua. Na verdade, tem gente que tá assistindo só de curiosidade pra ver como é que é o night time da minha filha. E eu espero que vocês gostem do vídeo. E assim começa a rotina noturna da Sofia. Começa com o jantar, né? A Sofia come a papinha, às vezes ela come com a gente na mesa, às vezes eu dou separado, mas é o horário de jantar dela é mais ou menos às seis e meia, entre seis e meia e sete horas. E apesar dessa lambança toda que ela brinca muito enquanto come, eu faço questão que ela coma o máximo possível pra que ela tenha uma noite tranquila, né? A barriga forradinha, ela dorme muito mais tranquila pra não sentir fome no meio da noite. Então assim, se ela tá cheia, tá cheia num abrigo, lógico. Mas muitas das vezes ela só quer brincar com a comida ali, com a mão, como vocês tão vendo, mas eu faço questão que ela coma o máximo possível. Depois que a Sofia termina de comer, é hora de ver TV. É um momento mais calminho, ela meio que entende que acabou o dia e é hora de descansar. Eu gosto que ela fique quietinha por uns 20 minutos pra fazer a digestão. Depois desse descanso, é hora do banho. A Sofia adora tomar banho, gente. Um banho quentinho, relaxa. Eu sempre procuro usar produtos especiais pra bebê mesmo, né? Que não arde o olho. E os sabonetes, eu sempre procuro que tenha lavanda, pois é um componente que acalma o bebê. A Sofia sempre traz um brinquedinho da banheira com ela pro quarto e isso me ajuda muito, porque ela fica aí entertida, né? Enquanto eu consigo enxugar ela. Assim ela fica mais calma. Eu sempre uso uma dessas fraldinhas de pano bem fininhas pra enxugar nas dobrinhas, nas gordurinhas dela, né? Nos cantinhos mais difíceis, pra que ela fique bem sequinha. Isso inclui também o cabelo, todo o corpo. Na noite eu faço uma pequena massagem com óleo de lavanda nela. Como eu já falei pra vocês, a lavanda acalma o bebê, né? E ela adora. Nem sempre ela deixa massagear o corpinho dela todo, mas eu sempre tento passar nas costinhas, nos bracinhos e também na barriguinha com movimentos circulares pra evitar cólicas. Eu tenho feito essa massagem desde que a Sofia nasceu e, gente, dá muito certo. Ela não sofre de cólicas de jeito nenhum. É muito raro isso acontecer, então eu acho que a massagem realmente ajuda nessa rotina da noite. Em seguida eu coloco a fralda e o pijama. Hora de pentear o cabelo e ficar cheirosinha. Agora é hora de escovar os dentes com uma escova de dente e creme dental próprios pra idade dela. Depois que eu escovo o dentinho e a gengiva, eu vou com a fraldinha de pano também e um pouquinho de água e tento que meio que umedecer mais ainda a gengiva e os dentinhos dela pra terminar de limpar. E depois ela bebe um golinho de água. Nesse momento eu apago todas as luzes e deixo apenas o abajur que fica ligado no quarto dela. É hora de contar historinha pra ela dormir. Sempre brinco com papel de parede contando historinhas pra ela. Enquanto eu conto historinhas e canto musiquinhas, o papai tá lá preparando o leitinho da noite. Obrigada papai! Pra encerrarmos a rotina, rezamos pro anjinho da guarda, colocamos a Sofia no saco de dormir e damos boa noite. Tchau, tchau Sofia! Até amanhã! Bom gente, então é assim mais ou menos que eu faço diariamente no horário da noite da Sofia. Tem funcionado muito pra mim. Eu sigo essa rotina já há muito tempo e ela dorme a noite inteira. Eu tenho que agradecer a Deus, assim, de mãos pro alto, porque eu vejo muitas mães se queixarem que não dormem a noite inteira. E quando eu tava grávida eu ouvia muito isso, assim, Bruna, dorme agora, porque depois do seu filho nascer você não vai dormir nunca mais, você não vai dormir e tal. E, gente, gravidinhas que tá mexendo aqui agora, não se assustem, porque todo bebê é diferente. Não significa que porque o da sua amiga não dorme o seu também não vai dormir. Ou também pode ser que o seu nunca durma mesmo e você tá lascada. Mas não se assustem. Acontece que eu tenho muita sorte, minha filha dorme a noite inteira e eu tento seguir essa rotina à risca todas as noites. Claro que quando a gente tem visita em casa ou quando a gente tem que visitar alguém ou alguma coisa acontece no período da noite, o aniversário e tal, não dá pra seguir à risca. Eu não sou aquele tipo de pessoa que deixa o dia a um evento porque tem que seguir a rotina. Não, não sou. Eu sou uma pessoa, assim, mais maleável, mais flexível, mas eu tento fazer a rotina da minha filha acontecer diariamente igualzinha, né? E isso tem funcionado bastante. E é claro que a minha filha não é nenhuma perfeição de bebê, lógico. Tem noites que ela acorda, de vez em quando o dentinho tá incomodando, ela acorda no meio da noite. Uma vez ou outra que ela não jantou o suficiente, ela vai acordar umas 3, 4 da manhã pedindo alguma coisa essa. Então a gente faz um leitinho mais grossinho, uma papinha que ajuda ela a dormir mais confortável. Mas, assim, no normal ela realmente dorme a noite inteira. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês conheceram a rotina noturna da Sofia. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e não deixe de seguir em todas as redes sociais que estão aqui na tela. A gente se vê amanhã porque é vídeo todo dia no mês de agosto. Até lá. Tchau, tchau!